Hoje eu vim mostrar pra vocês, gente, toda a coleção nova da Sensitari Colchões. Coleção nova de colchão? É! Vocês acham que não tem? Tem, gente! E são personalizados. Você pode fazer várias combinações de acordo com a tua vibe, de acordo com o teu ambiente, de acordo com o teu gosto e até por indicação também do que você precisa. Porque a gente passa tanto tempo deitado que é fundamental valorizar o seu colchão. Se você tem ele há mais de cinco anos, tá na hora de visitar a Sensitari. Você vai se encantar, né, Tini? Tudo bom, lindona? Tudo bem, é verdade, exatamente. Então, normalmente os colchões já têm um tempo longo de duração, mas mesmo assim, o colchão chegando nos seus cinco anos já é bom vir visitar a Sensitari Colchões. É verdade! E cada vez que eu venho aqui, eu me encanto mais ainda. A gente trabalha muito com essa coisa do encantamento. Mas não é só isso, é a questão da saúde também. Mas como vocês têm uma parceria muito boa com a fábrica, quando o pessoal entra na loja, tenho tido esse feedback, gente. O pessoal acha que a loja é linda, a loja é chique. É mesmo, né, Tini? Mas não é por isso que os preços não são legais. Muito pelo contrário. Muito ao contrário. Tem preço para todos os gostos, para todo o público também. Então, e a gente alia tudo isso à elegância, à sofisticação, ao requinte também. Não só do produto, mas a loja como um todo, né? O produto tem que ter qualidade, tem que ter conforto, mas ele tem que encher os olhos também, né? Verdade, e enche, gente. Eu achei maravilhoso esses lançamentos que tem aqui hoje. Ô, Tini, vamos falar desse privilégio, porque esse produto, gente, é apaixonante. É um privilégio, um tê-lo. Então, o privilégio, ele é um produto lançamento da nossa linha Premium, né? Ele tem a camada de conforto dele, é no Europillow, como assim chamado, né? Então, toda a autotecnologia da Europa, dos norte-americanos, a gente trouxe aqui para o Brasil. E a gente tem isso em nossa loja. Então, também é um produto com a camada de conforto em visco elástico. A malha do tampo, ela é em 460 gramas, o que traz muito toque, maciez ao produto. Por isso, ele é um produto extremamente macio, para quem gosta de um produto macio, assim como ele é utilizado fora do Brasil, né? Então, para quem gosta disso, para quem já viajou para fora e conheceu esse produto, a gente tem em nossa loja. Eu quero que vocês reparem que esse conjunto, por exemplo, ele já vem com a saia, que é uma facilidade, né, Tini? Sim. A pessoa, na hora que ela vai adquirir o produto, ela tem como opção selecionar a saia ou não. Então, ela dá um acabamento muito bonito ao produto, né? O que aí faz com que a pessoa também não precise adquirir a saia separadamente, né? Então, ela já está no produto, é de fácil limpeza também e deixa o produto muito mais bonito e requintado. Olha, gente, a Sensitari Colchões tem um produto muito diferenciado. Olha esse de veludo, esse daqui é o Dueto. E não é, ele não é só bonito como vocês estão vendo. Ele tem toda uma composição bem diferenciada, né, Tini? Isso, ele é um produto único também, ele tem esse toque aveludado no tecido, né, por ser um veludo petróleo, né, no seu acabamento tanto lateral quanto na base também do produto, também é isso. A gente também traz a saia como um opcional e um acabamento que fica muito bonito no colchão. Ele é um colchão com duplo molejo, ele também é de uma origem firme, ainda por nós fazermos eles bem personalizáveis, né, a pessoa, como ele tem o duplo molejo, a pessoa pode escolher as molas ensacadas individuais como também as molas ultracoyle e ainda a sua camada de conforto completamente diferenciada com a minimola ensacada. Essa minimola ensacada, ela é importada da Suécia, então é uma minimola sueca, trazendo maciez ao produto com essa malha de 460 gramas, mas sem se esquecer da firmeza do Dueto. Nós estamos mostrando para vocês os lançamentos de casal, mas temos também os lançamentos de solteiro que estão... Ai, vou falar, né, essa palavra, gente, chiquérrimos, sabe por quê? Eles pensam nesse carinho e não é porque é bonito, porque a loja é linda, porque é tudo de bom, que ele tem um preço acima do mercado. Não, muito pelo contrário. Aqui você, além de personalizar o seu produto, você vai encontrar valores muito, muito, muito acessíveis. E essa cama é tudo de bom? É, essa aqui é sensacional. É o produto solteiro, né, qualquer um dos modelos a gente pode fazer no tamanho solteiro também. Tem o solteiro King, né, que é um tamanho diferenciado um pouco maior do que o padrão do solteiro, mas ainda aliado à cama auxiliar. Então, você que precisa de uma cama auxiliar na base, tem visita, tem coleguinha dos seus filhos, que precisam de uma auxiliar, de repente, nós temos também. Ela pode ser tanto, serem feitas tanto em espuma, como também elas podem ser feitas em mola, como o cliente preferir. E tem um diferencial também, que eu gostaria que você destacasse, que são as camas auxiliares na cama de casal. Isso, exatamente. Se você tem um conjunto padrão, né, no tamanho casal padrão, e quer colocar uma cama auxiliar, a gente faz também. No tamanho que você preferir e precisar, a gente pode fazer. Tanto para o seu conjunto Queen também, como no King, também pode ser feito. Também temos aqui na Sensitari colchões o Priori. Vamos falar desse, Ti? Então, o Priori é aquele produto que é quando o cliente vem até a nossa loja e ele não tem certeza se ele gosta de um produto extremamente macio ou extremamente firme, a gente tem um intermediário também. O Priori também é um produto com molas ensacadas individualmente, a mais alta tecnologia em molas. E a sua camada de conforto, que é o diferencial de cada produto, ele é um tecido também de 400 gramas, trazendo a mesma suavidade, o mesmo conforto, sendo esse produto intermediário, né, um custo-benefício excelente para você, cliente. Viu como aqui na Sensitari vocês vão ter muitas opções? Gente, tem produto para todo mundo, para todos os bolsos, para todos os gostos e de todos os tamanhos, o que eu acho mais interessante ainda. Existe também, gente, um produto natural. Para você que é natureba, né, muita gente hoje valoriza e tem que valorizar mesmo uma vida saudável, uma vida natural. Tem o Serenity. Isso. O Serenity é um excelente produto para quem gosta de um produto extremamente firme. Então, ele sendo extremamente firme, ele traz a sua tecnologia, a mais alta tecnologia no látex. com uma placa de látex em 100% natural, esse látex, importado da Bélgica. Então, é um produto belga. Aliado também, isso tudo concentrado na sua camada de conforto, com as molas ensacadas individualmente também, que é o melhor do mercado em molas ensacadas. E ainda, para fazer um acabamento, um arremate final, é o veludo. Então, a pessoa pode vir até aqui em nossa loja e encontrar esse produto de origem firme. Gente, são lindos. Além de tudo isso que a gente falou, tem também os móveis especiais, né? Por exemplo, um sofá-cama, que a gente sempre precisa, né? Exatamente. Temos também um sofá-cama. Ele é 3 em 1. Ele pode ser sofá-cama, ele pode ser chess e também o sofá normal, né? Personalizado, com o tecido que o cliente precisar. Isso mesmo. Toda a nossa cartela de tecidos aqui em nossa loja, a pessoa pode personalizar, escolhendo e combinando da melhor forma para o seu ambiente. E são 3 lojas, viu, gente? Essa daqui, na Max Collin, que você entrando já da Beira Rio, você já logo vai ver uma loja bonita, iluminada, bacana, e que tem sempre um produto promocional. Isso também é importante a gente dizer, né? Atrativo. Exatamente. A gente sempre tem um atrativo especial para vocês. E tem também na Anitta Garibaldi, na rua Anitta Garibaldi. E se você tiver uma casa na praia, o seu apartamento na praia, em Itapema, existe outra unidade da Sensitari Colchões. Forma de pagamento é a combinar? A combinar é negociar e sempre a gente vai atender o melhor do cliente. Bem bacana. É isso aí, gente. Sensitari Colchões também vamos estar fazendo eventos aqui para você que tem problema de sono. Vamos estar batendo papo com profissionais da área, trazendo para você dicas, trazendo para você conforto e muita informação. Porque a Sensitari Colchões está na nossa cidade de uma forma muito presente e quer participar da sua vida. Então, se você tiver intenção, se você gostar de eventos, de fazer um network, venha mesmo. Liga para a gente, faz a sua inscrição, é totalmente gratuito. Deixa o seu nomezinho aqui que a gente vai entrar em contato e convidar você para o próximo evento que vamos organizar, tá bom? Obrigada, Tini. Obrigada a você, Fá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma